Agora o bicho vai pegar É rap, é punk, é dança, é balanço Vem na minha guerra, boa É, fala que é, fala que é Eu sou o louro, sou o louro José Gosto de um papo, brincadeira Minha raça é brasileira Tô aí para o que der e vier Fala que é, fala que é Eu sou o louro, sou o louro José Sou amigão da garotada Sou avó da bicharada Tô aí para o que der e vier Já machuquei o coração lá em Paris Dá um beijinho no meu bico Toda francesinha que já fui a flor Daí lá não tive jeito Dancei até o rock com a madame e o aliguel Mãe o que eu amo é o botanão, amazonas Arara, boto, rosa, jacaré, o louro Nunca abandonei, só morro todo dia de manhã Trabalho tanto, tanto que já estou pra se tentar Tan, tan, tan Caramba Olha que é, olha que é Eu sou o louro, sou o louro José Sou amigão da garotada, sou a voz da bichada E tô aí pra o que der e fiel Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Sou eu! Já machuquei os corações lá em Paris Dá um beijinho no meu vinho, toda francesinha Que já fui a flor, na Irlanda, tive jeito Dancei até o rock com a madame, o aliguel Mas o que eu amo é o botanão, o amazonas Arara, boto, rosa, jacaré, louro Nunca abandoni essa palma, todo dia de manhã Trabalho tanto, tanto que já estou fazendo tantão Tantão Na palminha Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Os manos As mina Sou o amigão da garotada Sou a mãe da bicharada E tô aí pra o que der e vier Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, 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 louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José O número um Olha que é, olha que é, sou o louro, sou o louro do José